Adicionei farinha de trigo na água fervente e o resultado me surpreendeu! Para testar essa receita, comece cortando 500 gramas de salsicha ao meio, dessa forma. Em uma panela, adicione 2 xícaras de água, 2 colheres de sopa de óleo, 1 tablete de caldo de galinha e misture bem. Não deixe de conferir a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo. E se precisar da receita detalhada, você encontra tudo no meu site, testereceitas.com.br. Depois acrescente o sal, misture e deixe ferver. Assim que começar a ferver, adicione 2 xícaras de farinha de trigo e deixe cozinhar por 3 minutos. Eu quero mandar um grande abraço para a Rafaela Menezes de Araraquara. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Coloque a massa sobre uma mesa e sove por aproximadamente 3 minutos ou até esfriar. Pegue um pouco da massa, abra bem e acrescente a salsicha. Depois feche bem e modele, dessa forma. Para empanar, passe no ovo batido e depois na farinha de rosca. E aí é só fritar em óleo quente até dourar. Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita! E aí E aí E aí E aí E aí